Fala pessoal, beleza? E aí? Vamos dar uma olhada hoje nessa Space Invaders 32 polegadas Lindona galera, máquina bonita hein? Toda azulzona né? Puxando pro azul Deixa eu mostrar aqui pra vocês em detalhes, ó Primeira lateral, Space Invaders Bonita né? Olha aí A parte frontal Bonita né? Bem legal a máquina, olha Bem bacana mesmo, deixa eu mostrar aqui pra vocês o controle Legal né? Detalhes aí A Marquise Top né pessoal? Bem nostálgico E aqui na outra lateral, a mesma arte da Dilar Bem bacana né? Máquina ficou lindona Esse controle azul também né? Junto com a fita azul A máquina é toda azul né pessoal? Azul e preto né? Vamos dizer assim, ela puxa mais pra essas cores né? Bem bacana mesmo pessoal, gostei demais Máquina linda, linda, linda Prontinho, agora é só Embalar e mandar embora Bonita pessoal? Então é isso aí, mais um trabalho nosso Ainda tem que limpar, tá vendo? Acabou de ficar pronto Ó, ainda tá com um pozinho aqui ainda de Madeira Aqui galera, aqui aonde você anda é assim É pó de madeira em todo lugar É muito fininho né? Então vai pegando mesmo Mas tá aí, bom que a gente mostra ao vivo né? Acabou de ficar pronto mesmo né? Não deu tempo nem de Dar uma geral mesmo completa Então geralmente é a hora que vai embalar Aí deita a máquina né? Aí limpa a torre e tal Dar uma geral poder embalar Bom, então tá aí pessoal Muito obrigado mais uma vez Pela paciência Pela audiência E é assim que eu deixo vocês Ao som de uma bela música E ao visual de uma bela máquina de fliperama Massa! Então vamos lá Obrigado! Obrigado!